Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Aqui é o Marcelo da Baixinha do Pé, em Grande Região. Hoje eu estou aqui no Quebra-Mar em Santos, aqui, um lugar bem bonito, bem gostoso. E aproveitando esse dia de eleições, né, agora deve ser 1h15, 1h20 da tarde. Aproveitando que a maré ia virar, o tempo não ia ficar muito legal. Aí eu queria mostrar um pouquinho da cidade do Pé Grande, né, e mostrar que está muito bonito aqui, a condição está muito forte, né, para quem gosta de surfar, é bom, mas aqui nem tanto, porque está muito mexido, mas não tem ninguém surfando aqui, é bem interessante, né, porque está muito perigoso, os ônibus estão muito fortes, mas o cenário fica muito bonito, né, que é o comecinho de Santos, né, cada um, e a gente pode ver daqui toda a orla de Santos, né, toda a orla da praia, vê que ela não é muito grande, né, é bem pequenininha em relação ao Pé Grande, dá para ver o começo e o final dela, então, não é igual ao Pé Grande, que não dá para ver praticamente nada, né, e é bem bonito o Santos, né, aqui é um lugar onde geralmente acontece competições de surf aqui na cidade, e é onde o pessoal acaba se reunindo para ver o mar, para escutar esse barulho do mar, que é bem gostoso, o barulho do bar mantendo aqui nas pedras, né, que tem algumas pedrinhas aqui, escutando um barulho, e aqui é o parque, né, o parque Roberto Santini, tem algumas esculturas aqui, tem a escultura de Tomi Otaki, ali na frente, né, que é uma escultura bem conhecida, acho que muita gente tirou fotos dela, né, é um lugar que a gente acha bem legal, é, particularmente eu, acho bem bonito, tem gente que acha feio, né, mas, na opinião, cada um tem a sua, tá vendo, aqui tem as arquibancadas, né, para o pessoal observar o mar, observar quando tem campeonato de surf aqui, ali na frente, a ilha de Urupo e o Queçaba, né, como eu estou abaixo dos degraus, não dá para ver ela muito, muito bem, aí a criançada está brincando, andando de batinhos, bicicleta, tem a sensibilidade do Chorão também, aqui, né, nesse parque, que é um parque bem bonito, bem legal, ele, na realidade, é um emissário submarino, né, que acaba levando uns grupos tratados para o bar, né, e o bom é que acabou virando um lugar de lazer, né, lazer para as pessoas, para a cidade, e já é bem tradicional aqui em Santos, né, mas é isso que eu queria mostrar para vocês aí, um dia todo, uma boa tarde, uma boa noite, quem gostou curta, compartilha e comenta, ajuda muito a página a crescer e a divulgar, né, divulgar a região, divulgar a cidade, divulgar esse mar lindo, esse lugar maravilhoso, deixa eu subir mais um pouco aqui, ó, ali na frente, a prima que tem a pista em homenagem ao Chorão, né, do Chorão, né, do Chorão, gostava muito de andar de skate, né, e é um estilo de vida, né, estilo de vida caissada, muita gente dando skate, nada de bike, né, e é isso aí, uma boa tarde a todos e um excelente domingo e um excelente dia quando vocês estiverem vindo, né, às vezes não vai ser no domingo, às vezes vai ser na terça, quarta, mas que a gente possa viver a nossa vida intensamente e da melhor forma possível. E é maravilhoso, né, acho magnífica essa horna, mas é isso, deixa eu parar de enrolar e encerrar esse vídeo. Tchau, tchau, muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.